Olha a caneta brisando Opa! E aí, boleragem! Beleza? Aqui é o Negrete Sejam todos bem-vindos ao meu canal Para mais um vídeo de peças mobile 2020 Rapaziada Atualização semanal que acontece De quarta pra quinta-feira Hoje na verdade é sexta-feira, né rapaziada? Mas como eu falei pra vocês que eu tô num clima de mudança Aqui em casa, então mano, tô fazendo tudo De um jeito que Que vocês não fiquem sem vídeo E que também possam resolver as minhas coisas Mas vamos ver, rapaziada Vamos ver aqui as novidades, eu creio que vocês já Entraram no jogo, já sabem de algumas novidades Porém, eu ainda não sei De muita coisa, se vocês souberem o que mudou E quiser passar aqui também pra mim Show demais, rapaziada, aqui nós estamos juntos e misturados Bom, primeira coisa que eu notei aqui Que mudou Deixa eu baixar uma paradinha aqui, galera Foi aqui no shopping, né mano? No shopping aqui, agora a gente pode comprar os times, tá ligado? Tipo, eu posso comprar aqui o time do Manchester United Posso comprar aqui o time do Arsenal Da Inter, da Juventus Do Milan, também do Barcelona E do Bayern de Munique Mano, na moral aqui O que me interessa comprar aqui é o do Bayern de Munique, mano Eu gosto muito do Bayern de Munique Da Juventus eu não sei por causa da formação Mas Eu achei muito interessante isso aqui, né? Porém, o que que o Nami quer é isso aqui, ó Como sempre, né rapaziada? E também temos aqui algum bônus aqui, né mano? Tem como a gente comprar agora o Ronaldinho O Ronaldinho Bola ouro, né mano? Bem velhão aqui, ó Bem louco, mano Versão 2019, mano Olha só Maluco E o uniforme, né cara? Tem um uniforme bônus aqui da Nike Bem show demais, galera Show demais Ah, daorinha, né galera? Você vai gastar aqui quantas? 3,99 você vai gastar aí, galera Pra tá comprando Pra comprar isso aqui, né galera? Então, beleza Eu acho, sei lá Acho que é uma besteira isso aqui Daqui tem a loja normal Que tem as promoções aqui De vez em quando aparecem algumas promoções, né? Mas, tranquilo Tá, o que mais aqui, galera? Temos aqui Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês também aqui, rapaziada Que eu alterei o meu uniforme, tá ligado? Coloquei aqui o uniforme do Red Bull Coloquei aqui o do Bragantino, tá ligado? Ficou muito legal E temos aqui também, rapaziada Alguns times aqui já Na Série A, né mano? Por exemplo, aqui tem o Acho que é o Curitiba Tem o Curitiba aqui já Tem o Red Bull Atlético-Guaniense Então, tipo, bem bacana E também tem aqui o O Cruzeiro, né mano? Na segunda divisão Aí, ó O Cruzeiro Tem vários times que caiu esse ano Deixa eu ver quem mais caiu esse ano Ano passado, na verdade Nem lembro, mano Quem caiu ano passado CSA, né? CSA caiu Então, tem vários times aqui Que eles atualizaram isso aí, né mano? Deixa eu ver uma parada aqui também, rapaziada Deixa eu ver se Deixa eu ver se vai aparecer aqui, mano Vamos ver se vai aparecer aqui Quero ver o Ibrahimovic, galera O Ibrahimovic já tá com a face já normal, né? Dele Tá aqui, enfim Beleza, ficou show demais Ficou bem bacana, hein rapaziada Ó, o Ibrahimovic Muito bom O que a gente vai fazer hoje, galera? Eu vou gastar aqui Eu não tô conseguindo entrar na minha conta, galera Do lixo ao luxo Preciso resolver Como o jogo atualizou Eu não tô conseguindo entrar depois Vou ter que entrar em contato com o meu amigo Carlinho Siqueira Lá do canal CS10 Mobile Pra ver como é que eu faço Pra tá atualizando o jogo aí Porque Ele que entende mais dessas paradas Então vamos lá, rapaziada Lembrando que se você é novo aqui no meu canal Seja muito bem-vindo E pra quem é meu inscrito Toca aqui pro parceiro É, nós estamos juntos O que a gente vai fazer hoje, galera? Vamos contratar aqui, mano Vamos gastar 500 MyClub Em busca dos lendas, né? Temos aqui Pirro Vamos gastar esse Black Ball aqui também E deixa eu ver o que mais aqui, mano Temos aqui o Spots, né, mano? Spots Como é que é o nome isso aqui? É Play of... Como que é? Play of the Week Isso aí? É isso mesmo, galera? É isso aí, mano Então aqui a chance de a gente tirar um jogador bola preta É 81,9% Tá tirando jogador bola preta Bola ouro 8% Então assim É... Deixa eu ver quantos... Só deixa eu ver quantos bola ouro tem Ah, tem dois só Mas aqui não compensa muito, não, galera Falar a minha verdade pra vocês Nem esse Cavani aqui, ó Cavani, cara Já passou Vocês estão ligados, né, galera? Não compensa, ó Não tem nada de... De... Nossa, como o Cavani é bom Bom, pelo menos pra mim, né, galera? Pelo menos pra mim Mas é isso aí, galera Vamos lá, então, nos Legends Temos aqui novos Legends, né, mano? Muito top Temos aqui... Pirlo Quem que é esse cara aqui? Eu acho, galera Que essa... Eu acho que essa box aqui É... Esse empresário aqui ainda não compensa Só tô fazendo por quê? Porque, mano Eu não tô conseguindo Entrar na conta do lixo ao luxo, né? Hoje era pra tá... Fazendo uma... É... Uma gameplay do lixo ao luxo Mas eu vou tentar resolver isso aí Então temos esse Moreno aqui Bergome Bergome, acho que é o nome dele? Isso aí Vamos ver Jogador bem normal Cara, eu queria muito o Pirlo O Pirlo, tô ligado que é monstro, né, mano? Pirlo ali com... O Ronaldinho Gaúcho Vocês estão ligados que funciona muito bem, não é só? O cara tem um passe muito bom Muito bom Temos aqui também o Córdoba Muito bom Muito bom mesmo Ele é o quê? Volante, o Córdoba? Se eu não me engano É zagueiro, mano Zagueiro Temos aqui esse atacante O que é esse atacante aqui? É o Massaro Massaro ou Massaro Sei lá Massaro Eu sei, sei, sei mesmo Vamos ver o que mais aqui Acho que eu tenho só isso aqui de lendas, né, galera? Acho que só isso mesmo Vamos ver Vamos clicar aqui nos lendas aqui pra gente ver Aqui a gente vê melhor Então, galera A chance da gente estar tirando o jogador bola preta aqui É somente de 20% É tipo... Boa, bicha A cor da verdade brincadeira com a nossa cara, né, galera? Bola ouro 30% E bola prata 15% E 50% Show demais Então A gente... É entre prata e bola preta Então o que a gente vai fazer? Vamos aqui nesse black Vamos ver Os black a gente já sabe o que tem, né, galera? Tem aqui Cristiano Ronaldo Messi Neymar Temos aqui o Hazard Suárez Tem vários jogadores muito bons aqui Então vamos contratar aqui, rapaziada Vamos contratar Vamos ver que a gente leva uma sorte aí Certeza de um jogador bola preta Então vamos aí, rapaziada Vamos lá Vamos contratar aqui Vai que vem aí Um monstro pra gente, né, rapaziada? Deixa eu colocar o celular aqui Vai ficar mais fácil Vai que ser um jogador bola preta aqui Um jogador monstro Tomara que venha da Itália E venha o Cristiano Ronaldo Imagine, galera Ixi, galera Olha lá, hein Ih, rapaz É da Juventus Mas é o Alessandro Alessandro, né, na verdade Lateral Já tenho ele já Mas tá bom Tá bom, tá bom Aí, ó Coloquei o uniforme do Bragantino Ficou top demais Alessandro Já tenho ele já Tá bom Então vamos lá, galera Pros Legends Vamos lá Comenta aí se vocês abriam Esse Legends aqui Eu vou falar a verdade pra vocês, galera Não compensa Tô abrindo esse empresário aqui Pra poder trazer conteúdo pra vocês, tá? Então vamos lá, galera Vamos lá Que venha o André Pirlo Vem que vem o Neném Vem que vem o Neném E nada A primeira já não veio nada, hein, galera A primeira já não veio nada Vamos ver quem vai vir Olha no lanceio Um jogador bola prata, né? 50% da econômica Também tá de brincadeira com a gente, né? Olha aí Show demais Vamos ver quem que se morena aí Não conheço Do Atalanta Cara, tô atirando muito jogador do Atalanta, mano O bom que esses caras aqui Eu vou colocar no meu time de farm, né, mano? Beleza Primeiro já não deu porcaria nenhuma Vamos no segundo Vamos lá Mais 100 Mais 100 Vamos que vamos, garoto Vamos que vamos, garoto Mera também Nada Tá Tô vendo tudo já Já tô vendo tudo, meu garoto Não Aí mais um bola prata Tá de sacanagem, velho Já vou dispensar isso aqui, já Quem que esse cara aí, mano? Puta que pariu Parece aquele maluco do filme Não parece, mano? Zagueiro também Já vou dispensar, galera Não vou ficar com isso aqui, não, velho Na moral Tchau Vai com Deus Vai com Deus, garoto Vai com Deus Sai fora, cara Não quero isso aqui, não Golame Pelo amor de Deus Olha o tanto jogador bola preta que tem aqui, mano Você não vai mandar um jogador bola preta Apesar que não tem muito, não, mano Pra falar bem a verdade pra vocês Olha o Ibrahimovite Tem Ibrahimovite ali também, garoto Vamos lá Tem que ver, neném Tem que ver, neném Tem que ver, neném Nada Konami é fogo, hein, mano Konami é fogo, hein, garoto Mais um bola prata Será que é o mesmo, mano? Aí a Konami tá de brincos com a minha cara Não é o mesmo Mais um bola prata Se for Mano, se eu não tiver um espírito de equipe bom Vai ser dispensado 81 Levou sorte, hein, garotinho Vamos ver isso aqui Só bola prata, meu amigo Só bola prata Isso é louco É mais ou menos Vai ficar pro meu time de farm Vamos que vamos Mais duas chances Duas chances Acho que eu sei que tá faltando, galera É o vem que vem, neném Certeza que tá faltando isso Vamos lá, vem que vem, neném Vamos, Guil, vamos ver aqui Vem que vem, neném 3, 2, 1 Vem que vem, neném Vem que vem, neném Tomar no... E agora, hein? Ah, bola ouro Pelo menos, né? Bolinha ouro Quem que é esse moreno aí? Vamos ver quem que é esse rapaz aí Eu não sei quem que é É o... Não sei Não sei, não sei, não sei Vamos ver detalhes do jogador Veretout É assim o nome dele Não tem nada Não tem nenhum verdinho aqui Pra gente falar Nossa, como esse jogador aqui é mais ou menos Beleza, galera Último giro Música de suspense Porque agora tem que vir O Cristiano O Cristiano Ronaldo Essa ideia Nem sei se tem Acho que não, né? Não, não tem Não tem, não tem Vem, ô, Pirlo Pirlo Pirlo, Pirlo Pirlo, Pirlo Vem com o pai, neném Tô pedindo o Konami Ô, Konami Ô, Konami Manda o Pirlo pra gente aí A gente gastou aí Um monte já, mano Um monte Olha aí, olha aí Olha isso aí, garoto Vem, Pirlo Vem com o papai negrete Vem Vamos lá Vou contratar você agora Agora vai vir Vem que vem, neném 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 Dá Espanha ainda, mano Aí, um jogador de bola preta Quem que é? É o Coke, né? Só pode ser o Coke Só pode ser o Coke, né, mano? Vamos ver quem que é esse moreno aí É o Coke É o Coke Pelo menos um bola preta A última, hein, galera A última pra gente finalizar o vídeo Vou gastar 600 mais no MyClub, hein Vamos que vamos Um, dois, três Tem que vir pelo menos um lenda Pelo menos um lenda, pelo amor de Deus, mano Vai cagar, hein Agora, hein, garoto Chega 600 MyClub pra nada Vamos lá Mais um bola ouro Tomara que não seja repetida Essa porcaria aí, mano Tomara que não seja repetida Essa porcaria aí Deixa eu ver quem que é esse moreno Não, repetido não é Não sei quem é esse cara Só veio um jogador bola preta, né, mano Veio um lateral, tá bom A gente tava precisando de lateral mesmo Mas É isso aí, rapaziada Gostou? Deixa aquele like Não pentei nem o cabelo hoje, mano Pra vocês terem ideia Gostou? Deixa aquele like É novo aqui no nosso canal Seja muito bem-vindo E pra quem é mais inscrito Toca aqui Tamo junto mais uma vez Vamos ver se eu consigo resolver Minha conta lá, galera Do lixo ao luxo Pra gente poder gravar aí pra vocês Tamo junto Forte abraço Fiquem todos com Deus Falou Fui Fiquem todos com Deus